Olá Pessoas! Os super-hóis estão aí há bastante tempo e uma coisa que os fãs sempre gostaram de fazer era comparar um e outro. Algumas vezes nós tivemos isso no cinema com porradaria entre heróis. Mas, mais do que só ver qual era ganharia com a porrada, os fãs gostam de comparar habilidades semelhantes. Força, Inteligência, Resistência e Velocidade. A DC tem um grande arsenal de velocistas, que são as pessoas que correm muito rápido. Claro que temos os Flashes, Kid Flash, Poli West, temos os vilões dele, Flash Reverso, Deus da Velocidade. E se for uma dúvida do pessoal, quem é mais rápido? Tanto que no filme da Liga, na primeira cena do Post-Credits, nós temos o Superman e o Flash a próxima corrida. Isso já aconteceu no desenho da Liga, já aconteceu nos quadrinhos algumas vezes. E nunca houve um consenso de qual era o personagem mais rápido. Até hoje. Porque agora nós temos um infográfico oficial da DC, dizendo os 10 personagens mais rápidos do seu universo principal. Então, é isso que eu vou comentar hoje com vocês. Vou comentar e mostrar quais são os 10 personagens mais rápidos do universo DC agora, de forma oficial. Bom, o post que nós iremos comentar é esse aí que está aparecendo para vocês. E está listado da esquerda para a direita, do mais lento até o mais rápido. Lembrando que a gente não está metendo aqui na conversa personagens de outras terras, só da terra principal da DC. Bom, em décimo lugar, nós temos o Kid Flash, membro do Jovem Titãs. E cada personagem tem um comentariozinho embaixo que eu vou ler agora para vocês. No caso dele, ele diz que o Wally ainda jovem está aprendendo a controlar seus poderes. Sua presunção é um pouco mais rápida que ele. Uma vez que ele pega a manha da sua habilidade, ele tem o potencial para ser o mais rápido. Mas ele não vai exigir algum tempo e experiência. Eu jurava que ele ia ficar mais acima nessa escala. Mas... Ficar atrás de Shazam é tenso, né? Pois bem. Em normal, nós temos o... Shazam! Ele recebeu velocidade de Hermes e pode correr tão rápido quanto raios. Mas nem mesmo a rapidez do produtor da Pedra da Eternidade pode lhe dar uma vantagem em cima desses velocistas. É... Eu realmente não esperava ver o Shazam nessa lista porque... Shazam é um bosta, né? Mas... Considerando que tem tanto personagem muito rápido que tira a velocidade direta da força de aceleração... A velocidade de Hermes não parece tão relevante nessas horas, né? Depois dele nós temos o Deus da Velocidade. Quando August conseguiu seus poderes, ele talvez fosse mais veloz que Barry Allen, mas Barry e Wally pegaram de volta a velocidade que ele roubou deles. Agora que vocês estão mais em jogo, o Deus da Velocidade precisa ter renação para que um dia alcança sua velocidade verdadeira. Bom... Como eu não leio a revista do Flash, a metade dos personagens vão aparecer e eu conheço muito pouco. E um deles é o Deus da Velocidade. Eu... Eu conheço praticamente nada dele, só acho que o visual dele é maneiro. E é o que parece que ele rouba a velocidade dos outros, né? Então... É... Ele tem um potencial para ficar rápido bem grande. Mas... Naturalmente é questionável a velocidade dele. Próximo! Logo depois nós temos a Mulher Maravilha. Aliás, se você não viu, nós fizemos um vídeo comentando um ano da revista da Mulher Maravilha. Clica aqui no izinho para ver esse vídeo que ficou muito legal e contou com a participação do nosso companheiro de sempre, o Capela. Por algum motivo vocês gostam tanto dele. Pois bem... Em sétimo lugar nós temos a Mulher Maravilha. Diana é a maior guerreira do universo DC. Ela foi treinada pelas Amazonas. Ela entende o mecanismo de correr melhor do que ninguém dessas listas. O que lhe dá uma vantagem na competição. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? A Diana, ela sabe correr, tipo... Ela sabe impulsionar... Ela consegue tirar o máximo possível do seu corpo para isso. E como ela não tem, tipo... Fisicamente... Ela não tem nenhum poder. Ela só é uma Amazônia. As Amazônias em si são mais poderosas e mais resistentes e mais fortes. Isso foi percebido na Mulher Maravilha. Como ela tem uma força maior que a dos humanos, ela consegue se impulsionar mais. Ela corre mais rápido. Eu pensava que o Shazan era mais forte que ela. Porque o Shazan tem a velocidade de um Deus. E eu também achava que o Wally West era mais rápido que os dois. Porque o Wally, ele... O Wally novo, né? Ele tem... Ele tira a velocidade da força de aceleração, né? Então... Eu imaginava que ele fosse... Do 5 para cima ia ser só personagens do Flash, do universo dos velocistas do Flash, né? Mas... Surpreendente. Outro que me surpreendeu bastante é o próximo. Que é... A Mulher Leopardo. Ela tem zero hesitação em seus movimentos. É uma mentalidade sem misericórdia. O que a ajuda a se manter focada nesse objetivo. Uma... Uma morte rápida. Seu impulso emplacado faz dela uma das ameaças mais rápidas do universo DC. Outra coisa que eu achei que ela não ia entrar no pod, porque... Mesmo ela sendo rápida, eu não achei que ela fosse um dos 10 mais rápidos do universo DC, né? Próximo temos o Flash Negro em 5º lugar. Não é só uma questão de velocidade com o Flash Negro. É que você nunca pode escapar dele. A morte sempre está vindo. E isso é parte da velocidade do Flash Negro. Ele sempre está lá quando você menos espera. Herói, vilão, deus, pessoa. O Flash Negro sempre vai te pegar. Pelo que me disseram... Pelo que comentaram o público sobre a série do Flash, Eu acho que o Flash Negro é uma personificação da morte, né? Ou algo assim. Então... Realmente, como nada escapa da morte... É... Eu acho que ele merece, sim. Em 4º lugar nós temos o Escoteiro Azul, o Super Homem. É... Esse aí eu não vou discutir. Eu realmente achei que ele merecia ser. Em 4º lugar ele é bem rápido mesmo. Homem de aço inigualável quando está voando no ar. Sendo capaz de chegar e salvar o dia em um piscar de olhos. Mais uma vez que ele coloca os dois pés em chão... Ele não... Ele não pode alcançar o top 3. É... Realmente... Na verdade... Eu achava que ele era mais rápido correndo do que voando. Porque... Porque correndo ele tem toda a força do corpo dele, né? Então tipo, se ele é tão forte assim com força física... Imagina que ele fosse o mesmo casamento é maravilhoso. Ele conseguir se impulsionar melhor. Surpreso sobre... É o fato dele voar mais rápido mesmo, né? Tanto que na maior parte das corridas que ele tem com o Flash... Ele vai correndo, não voando. Bom, chegamos agora aos 3 mais rápidos do universo DC. Então... Sem delonga... Vamos lá com isso. Em 3º lugar... Flash Reverso. Eu adoro o visual dele. Não sei por quê. Mas o visual dele... Meio que tenta chamuscar das pernas e... E se ser o Flash ao contrário... Meio que me agrada isso. Ainda mais a motivação dele. Eu gosto bastante. Aprendi a gostar... Passei a olhar mais pra ele depois do... Do arco do bottom. Eu gostei bastante. Pois bem, vamos lá. Ele é um dos mais cruéis e obsessivos personagens do universo DC. Motivado apenas por seu desespero de se tornar... Do desejo de se tornar a senhora de infância ao Flash. É esse desespero que acaba o desacelerando. Ele nunca pode se deixar mais rápido do que a pessoa que ele deseja ser. O que isso quer dizer? Que mesmo ele sendo absolutamente rápido... Ele tem uma trava mental de que... Ele não pode ser mais rápido do que o herói dele, o Flash. E uma das coisas mais... Fortes que se tem... Mais forte que um suco de super nome. Mais forte que, sei lá... Um pisão do Monbu ou... Uma cabeçada do Darkseid. É... Coisas psicológicas. Sempre... Cara... A mente sobre o corpo é uma coisa absurda. Então... Realmente o Flash reverso. Fiquei em terceiro lugar por causa de uma trava mental. É sensacional. Agora em segundo lugar... O que eu achei que ia ficar em primeiro. O Barry Allen. O Flash principal. O que foi engraçado de trabalhar com o Jim. Foi que ele criou algo. Todo mundo amou. Nós aprovamos e então ele seguiu desenvolvendo isso. Em apenas anos... Ele... Ele era esse talento massivo. Ele está constantemente desenhando. E eu atingindo tanto... Há tantos anos... A sua expressão dele... Hum... Isso só cresceu dez vezes desde que cheguei aqui. Ok. Ele não falou exatamente do Flash. Mas o Barry está em segundo lugar. Em primeiro lugar... Wally West. O Wally que voltou... No... No arco principal do universo DC. Ele saiu da força de aceleração. O Wally entende o lado espiritual da força de aceleração. E com essa compreensão ele confia na força de aceleração. Mesmo que ele talvez não entenda toda a ciência por trás disso... Sua fé faz com que entre toda a amplitude da força de aceleração. Ele não corre através da força de aceleração. A força de aceleração corre através dele. Isso é muito interessante. Gente... Eu... Eu... Na verdade só os roteiristas da DC realmente entendem os conceitos de força de aceleração entre eles. E muitas vezes o público não compreende exatamente o que eles querem dizer com isso. Eu mesmo não entendi o que ele quis dizer com esse negócio de... Da força de correr atrás dele. É tipo querer dizer que uma pessoa que leva um raio na cabeça... É forte... Porque... Não é ela que está usando o raio. É o raio que está usando ela para chegar no chão. Não sei... Não sei explicar. Então é isso. Esses foram os 10 personagens mais rápidos de a DC. E isso não foi uma lista aleatória que eu tirei da internet não. Isso aí foram os comentários do Josh Williamson. Que é um dos roteiristas da revista do Flash. No momento está saindo na revista do Flash o arco Guerra dos Flash. Guerra do Flash. É Guerra dos Flash. É Guerra dos Flash. Ele não foi traducido. E justamente por causa desse arco ele montou essa lista e fez um comentário sobre todo mundo. Então no Barry Allen nós lemos o comentário dele sobre isso e não sobre o personagem mesmo. Então se você quiser saber mais sobre isso, leia a HQ do Flash. Como a HQ do Flash aqui no Brasil é encadernado... Espera aí. Como a HQ do Flash sai nesse formato que é o encadernadão, eu infelizmente não vou fazer tantos vídeos quanto eu faço das revistas mensais. Porque... Eu não comento tanto revistas mensais. Porque pra você ler uma revista mensal desse tamanho que custa, sei lá, 25 reais cada uma, você tem que ler uma de outro personagem. Então independente do que eu disser, você vai comprar ela ou não. Já as mensais que são baratinhas eu acho que vale documentar. Dessa forma, se você tiver interesse em saber sobre esse conflito todo dos Flash, leia a HQ do Flash. Ela sai aqui no Brasil pela Panini. Ocasional... Eu não sei exatamente a periodicidade, mas... Ela está por aqui. Bom, eu acho que é isso. Nos vemos no próximo vídeo e... Falou! Aliás, comenta se gostaram do cenário, tá? Agora que os móveis chegaram, eu finalmente posso voltar. Ele ainda vai sentado e isso é muito, muito legal. Além de ter uma amplitude maior e agora eu posso ter de volta convidados aqui pra comentar os vídeos comigo. Falou! Tchau!